Ahn, TH do primeiro que mandou paela Cê tá na pica, mas já atravessa E aí, DJ TJ Vem Vagabundo dos bons Tem que respeitar E vai, tu dá pra vizinha, vem Sobe a favelinha, tem Maconha, balinha, pra você usar Saiu escondida na Mãe, dei um pedido, vê Aqui pro primeiro, dá pro TH Liga a dose do Belvedere Pra dar xerequinha, faquinha, ladrão Fode na onda da bala Beija sua amiga, Raquel do bundão Machuca na jota da patina Sagacidade, tá com os menopão E no cafofo de trafica Ela senta na pica, dos de exposição Toda babizinha, vem Sobe a favelinha, tem Maconha, balinha, pra você usar Saiu escondida na Mãe, dei um pedido, vê Aqui pro primeiro, dá pro TH Diz que vai pra casa da amiguinha Isso é tudo mentira Conta uma mentira Fala que vai pra casa da amiguinha Tudo do mentira Ela vai pra putaria Ela mete pro pai, ela mete pra mãe Ela mete pro pai, ela mete pra mãe Diz que vai pra casa da amiguinha Isso é tudo mentira Ela inventa uma desculpa Ela vai pra putaria Conta uma mentira Fala que vai pra casa da amiguinha Tudo do mentira Ela vai pra putaria Ai, tudo da babizinha, vem Sobe a favelinha, tem Maconha, balinha, pra você usar Saiu escondida na Mãe, dei um pedido, vê Aqui pro primeiro, dá pro TH H Liga a dose do Belvedere Pá da xerequinha Pá quem é ladrão Fode na onda da bala Beija a sua amiga Raquel do bundão Machuca na jota da patina Saga, cidade tá com os menos bão E nunca fofo de trafica Ela senta na pica do E nunca fofo de disposição Toda babizinha, vem Sobe a favelinha, tem Maconha, balinha, pra você usar Saiu escondida na Mãe, dei um pedido, vê Aqui pro primeiro, dá pro TH TH do primeiro E aí, DJ TJ Vagabundo dos bons Tem que respeitar Sabe que sabe, né? E vai Quando o PH seiga, nós no YouTube fudeu